Olá pessoal, meu nome é Breno e estou aqui com mais um vídeo novo meu E não se esqueça de clicar com notificações e se inscrever no meu canal, tudo bem? Então eu estou aqui com dois caminhões esclaves Então vamos secolher lixo Eu adoro, eu adoro E olha esses carros aqui que estão indo para o cinema Eles estão indo para o cinema, olha Eles tinham um filminho Uau, né? Vamos secolher, vamos secolher Vamos recolher, vamos recolher, vamos recolher O lixo É uma das coisas que eu mais adoro Vamos recolher, vamos recolher na caixinha De patada, de dente, tá no olhinho Vamos recolher Olha só, é tanta papatinha E vai recolher Colher Recolher Olha só É tanta Batatinha Olha só Jogada na rua E um pirulito e plástico de batata Vamos recolher todos esses botes de Iacuti Vamos recolher todos esses botes de Iacuti Iacuti, Iacutinho, Iacutinho Iacutinho, Iacutinho, Iacutinho Iacutinho, Iacutinho, Iacutinho Iacutinho, Iacutinho, Iacutinho A cidade já tá ficando um pato Vamos ver lá no cinema quando tiver tudo limpo Todos os carros se estão vendo sem sapeca Todo mundo vai ver suas pecas 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 Todos os carros finos da cidade E o Coringa escapou E ele pegou a moto e foi embora Iacutinho, Iacutinho, Iacutinho Vamos todos para o cinema Vamos todos para o cinema Até o próximo vídeo Tchau Tchau Foi muito legal Tchau